Músicos também. Tens aí os nomes? Começa então por apresentar os músicos. Ora, o Zé Luís volta, não é? Também temos o Jó Caraújo na Bragueza, o Manuel Sampaio no Cavaquinho e falta-me aqui um nome, ajudem-me lá. É o Alfredinho, não é? É o Alfredinho. O Alfredo Melo na concertina. O Gonçalo e o Pedro estão prontos para tocar e cantar-te. Cinco minutos, vamos! Bom dia a quem eu não tem Ai, bom dia a quem eu não tem Tem que a todos guardo o respeito Tem que a todos guardo o respeito Trouxe violas e cavaquinho Ilha com certinho não há peito E eu te sinto bem safinadinho Para o povo ficar satisfeito Eu a mais este melo Vamos ver Se dizemos alguma coisa de jeito É que eu hoje tive um problema É que eu hoje tive um problema Que é quase que aqui não chegava E é quase que aqui não chegava Este gajo comprou uma carrinha Que já está toda arrebentada E por fumo com ela leita Tenha a colossa queimada Quanto mais dá bagagem O charuto menos andava Vim cantar a desgarrada Vim cantar a desgarrada Lá da polva de barzinho Lá da polva de barzinho Vim este de pena fiel Só para dizer mal de mim Meu cantar é assim Meu cantar é assim Ouve bem a minha quadra Ouve bem a minha quadra Vieste numa carrinha velha Eu já não digo mais nada Mas podes ter a certeza Que é velha mas está a paz Vem lá calma camarada Vem lá calma camarada Compra coisas incondições Compra coisas incondições Estava a ver que ela ia para a sucata E não se pagasse as prestações Mete-lhe os pneus novos Mete-lhe os pneus novos Mas para pagar não me chames Mas para pagar não me chames Que já estão todos carequinhas Já se vêem os arames Ouve bem o que eu te digo Ouve bem o que eu te digo Sigo-te isto a brincar Digo-te isto a brincar Ele vem fazer pouco de mim E nem tem carrinha para andar Nem tem carrinha para andar Digo isto faça quadra Coitadinha da carrinha Que eu levo a minha namorada Mas também trago os meus amigos Quando for embora levo tanta cabra E assim já ninguém cegava E assim ninguém cegava Tu és um homem de manias Tu és um homem de manias Aquilo é bom para transportar Meninos é vinho sem guia Dizes que transporta as cabras Dizes que transporta tanta cabra E eu não vim aqui para brincar E eu não vim aqui para brincar Pois quando formos embora Já vai tudo com os cordos no ar É verdade vou cantar E é que o Pedro bem fala Nós quando formos embora Eu vou com a Cristiana na mala É verdade se regala É verdade se regala Vim cantar a desgarrada E o canário veio a conduzir Que já não serve para mais nada Vim cantar a desgarrada E a razão ninguém me tira O que ele diz é tudo verdade E o que ele diz é tudo mentira Bravo! Obrigado!